Grandioso és tu, Jesus, rei da verdade Nenhuma força pode te vencer Aniquilaste o jogo da maldade E te assentaste à destra do poder A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Jesus, rei da glória De majestade coroada estás Em tudo, Pai, te excutei vitória E a vitória das teus fiestas A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Todos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, ó divinal Cordeiro Teu nome todos hão de confessar Perante a ti, ó santo e verdadeiro Todo joelho a ti, ó divinal Cordeiro A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Atchraso Jesus Christos dos Amém As Asi Asi Asi